Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX Galera, e hoje eu vou falar a respeito do limite elástico do Banco Neon É isso mesmo, provavelmente se você já tem o cartão de crédito do Neon Você sabe o que eu já estou falando, tá bom galera? O limite elástico é como se fosse o limite extra do Neon E se você quer saber mais como utilizar esse limite E também se tem alguma taxa para você estar utilizando esse limite elástico Fique até o final desse vídeo que vou te mostrar como funciona, ok? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo Se o assunto referente a cartão de crédito te interessa, ok? Vou deixar também na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano Vou deixar também o link do grupo de WhatsApp aqui do nosso canal disponível Se você ainda não participa, ok? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais Lá tem diversos participantes e com certeza um deles pode estar te dando aquela força, ok? Bom galera, sem muita enrolação, está aí na tela para você o print aqui de um inscrito do nosso canal Que fala o seguinte a respeito do limite elástico, né? Muita gente já ouviu falar, porém não sabe o que é e também nem como funciona esse limite E esse print está falando no grupo do WhatsApp de um inscrito nosso, né? Que foi aprovado aí no cartão de crédito do Neon Com limite inicial de R$800, tá pessoal? E como vocês podem ver abaixo, informa que o limite disponível é R$800, mais o limite elástico, né? Fala o seguinte, solicite mais limite E aqui abaixo tem limite elástico Ao ativar todas as compras acima do limite, serão analisadas e podem ser aprovadas Sem tarifas, né? Então galera, como eu falei, esse limite elástico do Banco Neon no cartão de crédito é um limite extra E a grande vantagem, né? A grande diferença que tem é que não é cobrada nenhuma taxa para você estar utilizando esse limite elástico, ok galera? E uma dica bem interessante aí para você, né? Que tem um cartão de crédito e que está vendo se vai dar certo a questão desse limite elástico Na hora de fazer suas compras, o interessante é você pagar mensalmente a fatura em dia, tá pessoal? Sem atrasos e também pagar o valor integral Isso com certeza vai ajudar bastante você conseguir uma avaliação bem top em relação a esse limite elástico, ok? A outra dica é você utilizar acima de 70% do limite do seu cartão para receber logo essa função, ok? E a outra vantagem, galera, é que não se limita apenas a 10% do limite do cartão Esse valor varia de cliente para cliente, ok? Quanto mais você utiliza o seu cartão, quanto mais você paga em dia, quanto mais você movimenta a conta Mais você mostra para a instituição o quanto você necessita de um limite extra, ok? Então, a Neon veio para surpreender seus clientes com esse limite elástico Alguns clientes já chegaram a utilizar, por exemplo, quem tinha R$500, já chegou a utilizar mais R$500, né? Mais R$300, mais R$400 e por aí vai, né galera? Então, se você paga em dia as faturas do seu cartão de crédito Neon e deixar ativo a sua função limite elástico Vocês podem ver aí esse botãozinho amarelo ativado, ok? Significa dizer que você está dando permissão para o Neon Te dar um limite extra no momento que você for fazer uma compra E essa compra estiver acima do seu limite normal, né? No caso aqui desse cliente, se ele for fazer uma compra acima de R$800 Com a opção limite elástico ativado, ele pode ultrapassar os R$1.000 de forma bem tranquila, ok galera? Basta fazer o procedimento aí dos pagamentos das faturas em dias E também fazer movimentações na conta, ok? Com certeza isso vai te ajudar a ter um limite elástico muito legal, tá? E antes de finalizar esse vídeo, me contem aqui abaixo nos comentários Se você já tem o cartão de crédito Neon e qual o seu limite inicial Você já conhecia a função elástico do Neon? Comenta aqui abaixo quanto você conseguiu utilizar de limite elástico no seu cartão de crédito Neon, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Que assim que é possível, vou responder cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí